O clone, terça-feira, segundo capítulo, 5 de setembro. Jade continua perdida e um homem a segue. Na sequência, Jade dá de cara com um cortesmo. Lucas e Diogo dizem que nem viram o pai ontem à noite. Diogo conta da sua conquista. Lucas diz que nunca transaria como mulher sem conhecer. Diogo diz que mulher gosta de homem com atitude. Leônidas chega e abraça os filhos, que dizem que estão curiosos para conhecer Ivete. Leônidas diz que pensa em casar com ela, que já comprou um apartamento para morarem junto. E diz como será o casório. Diz que quer que os filhos sejam muito amigos dela e que está muito feliz. Jade ainda está perdida e acaba em uma confusão. Acaba no fim encontrando Latifa e Zoraide. Elas encontram um casamento e diz que eles estão comemorando a prova de Song, que a noiva era virgem. Jade diz, e se ela não fosse? Latifa responde, ela ia ser devolvida, Zoraide completo ou morta. Jade chega na casa de Ali e todos comemoram. Eles apresentam a casa e Latifa diz que logo, logo ela se acostuma. Jade diz que tem medo do tio, medo do que não conhece. E pergunta a Latifa se ela não tem medo de casar com um homem que nunca viu. Latifa diz que tem medo de não gostar dele. Latifa diz que a irmã dele a viu em uma festa e gostou muito. Jade diz, se um dia seu coração dela vim na boca por um homem que ninguém conseguirá lhe segurar. Latifa diz que está apaixonada pelo noivo, sem mesmo conhecer. Zoraide avisa que Ali está chamando. Jade chega na sala e diz, seja bem-vinda, você alegra meus olhos. Jade agradece pela ajuda em dinheiro que ele mandava para os remédios da mãe. Ele diz que no Brasil as pessoas só pensam em si próprio. Ela diz que reza, mas que no Brasil não reza nas horas certas. Ele pergunta se ela quer estudar. Ela diz que sim, que quer ser médica. Ele diz, então você faz o curso, que tem belas faculdades. Aí depois vemos um casamento para você. Não tenha medo de nós, nós somos sua família. E pergunta a moça se ela já menstruou. Ela diz que sim. Ele manda que ela cubra a cabeça e que se reconcilie com a tradição muçulmana. Ela responde, sim senhor. Ele diz, para ela não chorar mais pela morte da mãe. Albieri liga para Ali, que o convida para um chá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você chegou até aqui no meio do vídeo, não deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho. Vai lá e faz tudo isso agora, porque ajuda muito o nosso trabalho. Ah, você também agora pode se tornar membro do nosso canal. E está recebendo os vídeos antecipadamente. Então clica lá gente, seja membro. Diogo resolveu cortar o cabelo, imitando o Lucas. Leônidas vê que a ferruga de Diogo está crescendo e pede para ver a de Lucas também. E diz que tem que avisar o Albieri, preocupado. E diz que com saúde não se brinca. Ivete está demorando a descer. Lucas diz que se essa história de Chloe fosse verdade, ele faria vários dele. Leônidas apresenta Ivete. Diogo fica com aquela cara, paralisado. Ivete diz que achou que eles fossem menores, meninos. Lucas cumprimenta a futura madrasta. Leônidas diz que Ivete chegou antes dele, ontem, à tarde. Diogo, sufocando, tem uma reação ao reconhecer que é a mulher que ele saiu. E sai correndo impulsivamente. Lucas vai atrás do irmão. E Diogo pede que ele chame o pai, que precisa colocar essa mulher para correr. E diz que ela era a mulher de ontem. Lucas diz, você está brincando? Albieri conversa com Ivete. Ela fala de casamento. Ele sai da conversa e diz que vai encontrar um amigo. Leônidas chama a atenção dela e diz para não tocar nesse assunto. Pois ele teve uma paixão que morreu às vésperas do casamento. E ele nunca se recuperou disso. Albieri volta para se despedir. E vê Ivete chorando com a história dele. Lucas tranca o irmão no quarto, tremendo a reação intempestiva dele. Quando Lucas chega na porta do hotel, Leônidas e Ivete já saíram. Albieri diz que o pai estava furioso. Albieri negocia o valor do táxi. Lucas acaba acompanhando ele à visita à casa de Ali. Latifi está nervosa. E Jade vê no armário uma roupa de dança do ventre. Latifi diz que é para dançar para seu marido. Jade diz que sua mãe ensinou a dançar. Latifi diz, então coloca roupa e dança. Albieri conversa com Ali. E falam sobre clones. Lucas acaba descobrindo que Albieri estudava para ser padre. Ali diz que Albieri brigou com Deus. Albieri diz que brigou com Deus. Ali diz que Albieri quer ser Deus com essa história de clonagem. Zoraide aparece rapidamente para ver quem tocou a campainha. Lucas sai e passeia pela casa de Ali. Zoraide volta e diz que era uma visita para o tio. Latifi põe uma música. E Jade aparece linda dançando. Todas se divertem. Lucas caminha e escuta a música. Diogo tenta sair do quarto. Uma pessoa do hotel abre a porta. Leone desaparece e quer saber o que houve. Lucas segue a música e observa Jade dançando. O vento bate em um tecido. E Jade acaba vendo o rapaz. Ambos ficam paralisados. E toca somente por amor. Começa uma correria. Quando as outras mulheres veem Lucas também. Ali sai correndo. Albieri vai atrás de Lucas. Ali entra no quarto. E os dois estão paralisados. Albieri tira Lucas dali. E diz para ele não se meter com as mulheres daquele lugar. Ali diz que ela se cubra. Se vista. Chama ela de suja. E lhe dá um tapa na cara.